Tô com vontade de te encher de beijos Deixa na boca matar meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Deixa na boca matar meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém Tento te esquecer mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Deixa na boca matar meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Deixa na boca matar meu desejo Tô com vontade de te encher de beijos Deixa na boca matar meu desejo Eu quero só você Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Deixa na boca matar meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Deixa na boca matar meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Football